Com quem me amou de verdade, agora tenho saudade, tarde demais. Eu quero sempre diversificar, eu quero sempre cantar alguma outra coisa, aproveitar, porque, poxa, em matéria de música boa é aqui mesmo, né? A gente nasceu num país que, assim como o Plantando dá, a música também, né? E é o meu país, de botas, cavalo, histórias. Abro com um poporri grande, arranjo do Merlino também, um poporri grande que começa com você, vou pra vivo sonhando, e enfim terminamos com o Garota de Ipanema, mas uma outra história. É um outro Garota de Ipanema, com uma outra roupa, eu devo fazer o Por Causa de Você, que é uma música do Tom com a Dolores Duran, e é uma música que marcou muito a minha vida, porque na missa de sétimo dia eu fui chamada e cantei em Nova York, na igreja de São Michael, com um pianista, no meio da missa, eu cantei. Tinham 700 pessoas dentro da igreja, porque a igreja é enorme, devo fazer o Wave, porque senão o povo me mata. Tem umas coisas assim do Tom que tem que fazer, senão, pessoal... Agora, vou fazer Moacir Luz, Aldir Blanc, que é o Mandingueiro, que acho que nunca fiz aqui. Vou fazer do Ivan Lins, com o Ronaldo Monteiro de Sousa, essa maré. Eu só canto música brasileira e em português. Entende? Se eu cantar corcovada, eu canto em português. Quais nada, em quais está, é bobagem. Isso pra mim não quer dizer nada. Não chega perto. Qualquer tradução de uma música nossa, feita por um letrista como um Paulo César Pinheiro, como o Tom, tá entendendo? Como o Aldir, não chega perto. Não dá, né? Não dá nem pra saída. As coisas tão simples do Cartola, tão simples do Nelson Cavaquinho, Mas são coisas pequenas, assim, que têm uma vida na letra. Cada frase é uma sensação fantástica. E como eu escolhi, assim, como meta, ser intérprete, né? Eu não sou compositora, eu não gosto de compor. Talvez porque eu tenho estudado tantos anos de piano clássico, Eu não me conformaria de fazer uma musiquinha, uma bobaginha. Não. Eu quero cantar coisas maiores, coisas como um Jody Alfie faz, né? Então, eu quero coisas maiores. Coisas maiores harmonicamente, ritmicamente, E nos lirics também. Eu quero consistência. Vai, minha tristeza Diz a ele Que sem ele não pode ser Os músicos sempre excelentes, né? Erivelto Silva na bateria, O Lúcio Nascimento no Contrabaixo E dessa vez eu venho com o Fernando Merlino Que é um dos maiores arranjadores que eu conheço Então, ele que vem tocando piano Dessa vez comigo. Mas já fiz aqui várias vezes com outros pianistas Ainda me falta fazer com o Gilson Peranzetta Provavelmente o próximo vai ser com o Gilson Peranzetta Como eu tenho 46 anos de carreira Eu fiz agora, dia 26 de janeiro 64 anos Então, eu tenho história pra contar Tem muita gente que vem, que senta aí Na plateia e que não sabe Não sabe como isso começou Veio de onde? Em que momento que começou, né? Tem muita coisa engraçada Muita história engraçada Que a gente faz no show Que a gente comenta Coisas da minha vida Das passagens da minha vida Por aí E com os músicos também Que eles são ótimos É todo mundo muito gozado E a gente curte mesmo, né? A gente não trabalha A gente curte Tem que ser assim com música, né? Você tem que vivê-la Intensamente Senão ela não sai Mas Se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há Menos peixinhos A verdade No mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Que coisa linda Que coisa linda